Alguém tentou fazer aqui, olha, um boneco de neve aí, ó, tirar, eu acho que o boneco de neve, né? Cada vez que você começa, termina uma rua e pega outra, tem uma calçada, vai ficar perigoso. Aqui? Aqui? Ah, sim, Mineral Street, ok. Aqui, por exemplo, virar, ah, de repente. Olha o que existe aqui na cidade. Em tudo que é lugar, tá vendo, assim, ó, eles põem, algumas pessoas põem na frente da casa uma bibliotecazinha, olha. É gratuito, aí você abre ali, aí você abre, aí você pega o livro que você quer pra ler, né? Escolhe. Então, assim, na cidade inteira, olha, eu já botei alguns livros em alguns outros aí, e aí é super legal, porque aí as pessoas, as pessoas podem pegar livros pra ler. Então, o nome da cidade, né? Então, tem essa tradição aqui na cidade, que em tudo que é canto tem essas bibliotecasinhas, assim, que as pessoas põem na frente das casas e com livros. Mas isso é um, eu acho que quem mantém é a biblioteca, né? Mas eu já botei livro, nunca peguei, porque eu não gosto que... Uma vez eu peguei um só. Aquela ali tá limpando ali na frente da casa dela. Aqui, ó, a prefeitura limpa as ruas, mas não limpa a calçada, não, a não ser no centro da cidade. Ui, ai, ai, ai. Ela tá limpando ali, olha. Ai, gente, tá meio perigoso aqui. Eu sei que aqui é calçada, então é por isso que eu tô caminhando. Porque pra caminhar no meio da rua, eles passaram sal. Essa pontezinha aqui. E... Onde passa o trem. E eu vou tentar passar pro outro lado. E... E caminhar, tá vendo? Então, aqui... Eu vou pegar essa rua aqui. Vem devagarinho aqui, atravessando. Ok. Peguei a calçadinha aqui de novo. Ó, olha o jeito que o Nicolas tá ali caminhando. Já tá ficando todo cheio de neve. Olha que lindo que tá, que fica ali, ó, no meio, os trilhos do trem. Esse... E aí... Como vai fazer aqui? Aqui? Você acha que não é? Sim. Eu vai e caminhar aqui, eu acho. no meio do que eles dizem, eu não vou para a piscina e às vezes são dentures você acha que é melhor aqui? eu vou seguindo a linha do trem só tem muita atração para a neve quando está nevando vamos lá Bom, aqui nós estamos chegando na estação de trem. Eu acho que eu vou entrar aqui, você não acha assim? Vamos lá. 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 da cidade. Olha que bonitinho que é. Olha as lâmpadas, são lampadazinhas antiga. Eu acho lindo, parece assim, fica esse fogo e eu acho super legal, adoro. Poucas pessoas se atrevem. Foi cancelado os trens lá, tá vendo? Ali não tem nenhum que vai chegar ou vai sair, eu acho que cancelaram. Bom, aqueles ali também estão caminhando, olha como é, olha. Decidiram sair. Os trens foram cancelados. Olha aqui, ficou aí, ó. Estão tão muito, muito, é a cidade inteira na rua principal, eles ficam fazendo isso, mas fica muito, muito ruim. Porque fica, a neve vai ficando preta, porque os carros vão ter que passar, né? Então, putz, clean up with your hands here, for see the name. Não, in top, não? Não, então esse é o nome da cidade, ó. Eu vou tentar ir lá, não. porque eu gostaria de ir até o lado mas se eu falo isso, o micro vai dar um ataque nele porque vai dar uns tritamentos de caminhada aqui e ao centro e aqui a gente vai atravessar aqui, que é os trilhos não dá nem pra ver os trilhos ficando dentro ele tá tenso aqui mas ele já passou então aqui aqui eles já limparam eles estão dizendo olha que tem que usar máscara tá vendo, olha por causa da covid então tem multa, né se você, são duas horas e quarenta minutos mas eles não estão anunciando nem o trem então estão dizendo que se você não usar máscara mesmo na rua você pode ser muito fácil olha que legal que fica aqui a bicicleta olha que legal que fica aqui a bicicleta olha que legal que fica aqui a bicicleta e sim, é claro que eu gosto de bicicleta tipo assim e aí tem que ver e aí